O que eu tinha falado sobre o professor Clayson Brennan é que eu conhecia cerca de dois anos atrás, quando eu era coordenador do curso técnico em química do Instituto Federal do Pará, antigo Cefete. Esse contato e apresentação se deu por conta do seu ingresso no Instituto Federal como professor substituto. E o professor Brennan, nessa época, é apenas graduado em química, bacharelado em química pela Universidade Federal do Pará e ingressou no nosso curso como professor substituto para as aulas de química. Então, mediante isso, pode-se dizer que eu tenha sido seu primeiro coordenador. Após sair do FPA, depois de seu tempo como professor substituto, e por causa dessa convivência, a gente continuou se falando, entrando em contato. Sempre que possível, a gente trocava ideia, se encontrava em eventos científicos, palestras, congressos, e sempre estava falando sobre assuntos ligados à área científica ou educacional. Como sempre foi uma pessoa espontânea e desenvolta, como é até hoje, sua evolução na área docente era uma questão de tempo. E vejo que seu desenvolvimento profissional, principalmente de respeito ao crescimento acadêmico, de fato ocorreu. Eu pude notar também que ele vem empenhando forças para novas construções e crescimento do curso de química da Unifat, bem como sua participação ativa em entidades de classe como a BQ Regional Amapá. Como colega e amigo, eu posso dizer que fico feliz com sua evolução profissional e a sua carreira até hoje desenvolvida. Vê-se hoje que esse seu desenvolvimento está baseado nos princípios fundamentais da educação. E no ensino, por exemplo, como professor, na pesquisa formando novos profissionais na área de mestrado e doutorado. E como colega e amigo, eu desejo ao professor Pedro Sombreno prosperidade, parabenizo pela sua carreira e pelas conquistas que ele vem tendo até hoje. É fácil o meu endereço falar quando o sol se pôr Na esquina do rio mais belo com a linha do Equador É fácil o meu endereço falar quando o sol se pôr